Fala galera, aqui fala galera, aqui fala sou eu, Arthur, galera, hoje estamos aqui que eu quero dar uma dica de deck para vocês Olha esse deck, meu deck que eu uso, tá muito bom esse deck, não ganho nenhum baú, balão Então, eu dou essa dica de deck para vocês, galera, vou fazer uma batalha, ó, o deck tá assim, tá com... Mini P.E.K.K.A, Mosquiteira, Gigante e Balão, em cima, Bebê Dragão, Conome, galera, Exército de Esqueleto, Corredor e Bruxa Aqui foi o deck de construção que eu criei, tá mais ou menos esse deck aqui, não tá aquilo, tudo Acho que eu tenho mais uma construção aqui, que eu não coloquei, deixa eu ver se eu tenho Eu acho que eu tenho, tenho aqui, a Lópide, só, só essa construção Esse aqui é o meu segundo deck, que também tá muito bom, meu deck aéreo Boa galera, esse deck aqui tá muito bom, cara Então, vamos lá pra batalha, galera Ah galera, antes de falar de tudo, olha a carta que eu ganhei, eu não comprei essa carta, eu ganhei no baú A P.E.K.K.A e o Baby Dragon Então, vamos pro vídeo, galera Ah, antes eu só queria avisar, pra, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí, que ajuda muito o canal Então, vamos pro vídeo Vamos, vamos tentar ganhar, galera Primeiro a gente faz aquele nosso combo típico, galera Pô, aquele nosso combo, galera Vocês sabem, galera Aquele combo típico Então, vamos lá Espera O cara mandou gigante, o nosso faz assim Sim Eu vou chegar mais um pouco E nós faz assim E que a gente não deixa de lado, eu tô usando o nosso segundo deck Não creio, não creio Eu não queria usar esse deck, galera Foi mal Deck errado, eu não prestei atenção A gente tá usando esse deck Que assim Eu vou matar, porque eu uso a mesma combo que eu uso, cara Galera Eu não tinha visto que a gente tá usando mesmo o segundo deck E a gente perdeu, já vai perder, cara Perdemos o troféu, galera Eu não tinha visto Desculpe, galera Então Sem querer, tá, galera A gente vai ganhar, vamos Confio Três Olha o Baby Dragon, galera Como tá muito forte Tem essa nova atualização Pra cá o Baby Dragon ficou muito forte mesmo, cara Tá muito bom esse Baby Dragon Pô, tá muito bom mesmo Pô, galera Tá muito bom esse Baby Baby Dragon Isso Chama, chama o Mago dele Chama todos pra cá Isso, cara destruiu Tá bom Tá Agora vamos pro foco mesmo Já que foi só uma brincadeirinha Que eu assisti com você Com vocês Então Agora vamos pra batalha real Deixa eu colocar o nosso deck principal E aqui a gente está com 1573 troféus, galera Muito troféu Muito troféu, galera Meu foco é 1700 troféus Galera, eu também criei um combo Muito bom, galera Vocês não sabem desse combo, galera Baby Dragon Mais Balão Mar Bruxa Olha isso Como vai levar muito rápido Essa torre Olha isso, cara Ainda se eu colocar mais um Acrescentar mais uma coisa Que é o Hum, Baby Dragon dele Está level 2, cara Se eu acrescentar mais uma coisa Que é essa coisa Que eu quero acrescentar Não sei se vai dar certo Não sei se vai dar certo, galera Quero acrescentar Vamos lá, galera Vamos ganhar Vamos perder, não Isso aí Injeção Vamos, mas é escrito Escoto Bora, bora, baby Doigo Aproveito O corredor nem vi Ah, acho que tem Quem está vendo a minha batalha Será que Ele está torcendo para mim Ou não Aqui Galera Eu tirei, mãe Mas tem que tirar direito Eu tirei direito Vem cá Que eu vou te mostrar Mamãe, calma aí Então, galera Agora começa a batalha Mãe, rapidinho Deixa que eu possa botar aqui Arthur, é só olhar Sim Ali, ó Raspar aqui Lá de capar E tirar Tá bom Cadê o controle Desse prisão? Não, vocês me pegam Pra que esse prisão está ligado? Você não está vendo Porque Se não fica sem barulho Eu não gosto Que fique sem barulho Então, galera Mais uma derrota, né? Caraca, mandou uma tropa agora, cara Uma tropa imensa Manda-me de pé Caraca, que isso, cara? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? E vamos falar de Jacques Lecré? Vamos, ti, ti, ti Jacques Lecré E Victor Falenton 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 Eles disputaram Bolegada por bolegada Centímetro por centímetro Milímetro Viuzinho por viuzinho O poço direito O mundinho velho Exatamente Uma rivalidade Para fazer a minha alegria Eu? O quinetismo é um fenômeno intrigante Com inúmeras aplicações tecnológicas E que está presente em vários aspectos da nossa vida A começar pelo planeta Terra Que é uma espécie de imã gigantesca Por exemplo Até hoje a bússola é utilizada para orientação geográfica Não importa o que existe Galera Sorte que empatou Mãe, baixa um pouquinho Caraca, galera Quase sofri, galera Quase perdi Junte um imã Um acústulo Algumas moedas Perdeu de valores Pipes de papel Físico Ah, galera Vou botar o ovo Puxo de outro Só sei que eu quero ganhar agora Agora eu trouxe o imã dos materiais Desculpe se são atraídos pelo imã Acho que não O baby dragon Pode tocar Eu vou colocar assim Baby dragon Não tem partícula magnética Eme Eme Eu estava arrumando Ela tem cá Eu quero chamar de novo negócio Eu estava olhando aqui nesse confécie Eu achei uma experiência Que prova que você me falou Não basta ser um metal Para ser atraído por um imã Tem que ter partícula magnética Esse lance do magnetismo é épico Eu só entendi o que é o que isso serve Não é nunca Uma quantidade de coisas Algumas você já usa E nem desconfia Materiais magnéticos São usados Para motores elétricos Batedeira Liquidificador Curadeira Até nos carros mais modernos Dezenas de sensores São a base de magnetismo Com grandes obras Como transformaturas Colores de alta tensão Até em disco rígido De computador Está presente Está aqui nessa porta Está aqui Primeiro Todos os imãs são naturais Ou tem algum que é criado tão bom? Podemos criar um imã artificialmente Quer criar um? Demorou Pegue um trecho Filho de cobre Uma bateria de nove minutos Dois jacarecinhos metálicos Fica isolante E pedaços pequenos de ferro Agora Remova o isolamento Das extremidades Do fio de cobre E role esse fio Em volta do prédio Prenda as pontas do fio Nas extremidades Da bateria de nove volts Me aproxima de pequenos objetos de ferro E veja o que acontece Tem um imã? Tem um imã Um eletro imã Que maneiro E aí, irmã? Esse negócio do magnetismo É muito legal Mas não tem nada de ruim Nisso, não? Bom, ruim não Mas é bom tomar um certo cuidado, né? Porque imãs afetam aparelhos eletrônicos Como HD Caixas de som Monitor E se ficar em uma coisa constante Pode causar danos peores Seu laptop Nove em folha Saudável Tirindo Sentiu muita falta dele? Sentiu Mas isso aqui foi uma descoberta muito maneira Tem muita informação esperta, hein? Ganhei, galera O nosso foco, mas eu ganhei, cara Ah, mil e seiscentos troféis, galera Oh, agora eu vou passar o diarinho na galaninha Quero você ver, né? Tô sem troféis, só Tá aqui, o que a gente pode fazer agora? Hum, bem, diga Nossa, tipo, bom Irmã do bombardeiro Que eu não gosto de bombardeiro Pra mim não serve nada de bombardeiro Sim Dois, três Quatro Cinco Proje Mas isso Eu morro Baby dragon Baby dragon Baby dragon Bora, baby dragon Bora, baby dragon Bora, baby dragon O cara mandou bombardeiro O cara mandou bombardeiro Que isso, cara Que isso, cara Só usa bombardeiro No jeito Por que vai chegar noito lavoro direito O cara não torre Arrisco, não arrisco Arrisco, não arrisco Arrisco Isso em momento Nesse cenário Não nos vejo Justo se não Cri justos Não Não O que eu tive feito é imensa, velho. O que eu vou fazer no tempo? Pessoal, vamos agir. Nesta sexta, duas da tarde. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. É o novo round. Hoje eu não tenho de nada. Agora eu tenho essa balada rodinha. Os deficientes físicos têm ingresso gratuito. E seus acompanhantes pagam bem entrada. Aproveite. Qual seria a sua idade? Estou. 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 Estou confioso. Estou. 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 . Estou. Então, galera. Este vídeo foi isso hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aquele like. Que eu vou adorar. quem não for inscrito se inscreve no canal por favor então é isso falou